Documentação essencial à tramitação da proposta de emenda à Constituição 43. A presidência informa que serão reiterados os pedidos de informação referentes aos seguintes projetos de lei. 1561, 178, 980, 979, 1049, 1082, 1522, 1428, 1927, 1525, 1785, 5253, 5199, 5031, 2064, 1551, 966, 1990, 5107. Designação de relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições e as quais designou como relatores os seguintes deputados. Deputada Ana Paula Siqueira, Projeto de Lei 69, 449, 1139 e 1164. Projeto de resolução número 9, 2015, primeiro turno. Projeto de Lei 844, 1519, 1556, 1919, 1917, 1929, 1932, 2000, 2003, 2030, 2065, 2139, 2144, 2145, 2206, 2207, 2304, 2339, 2587, 2771 e 1154 e o primeiro turno. Caberá ao deputado deputado Bruno Henrique como relator dos projetos 710, 1160, 1460, 2338, 1128, 1149, 1153, 1171, 1178. Projeto de Lei Complementar número 24 e o primeiro turno. Projeto de Lei 952, 1868, 1872, 1940, 1999, 2005, 2007, 2009, 2106, 2182, 2244, 2258, 2306, 2549, 2570, 2586, 2591 em primeiro turno. Caberá a deputada Celise Laviola, os projetos 1140, 1148, 1156, 1175, 43, a emenda à Constituição 43, Projeto de Lei 2112, 2147, 2148, 2469, 2490, 2562, 2588, 2657, 2665, 1163. Caberal Deputado Charles Santos, os projetos de Lei 671, 1138, 1147, 1152, Lei Complementar nº 21, projetos 1116, 1111, 1611, 1804, 1805, 1891, 1928, 1979, 2108, 2136, 2248, 2302, 2407, 2470, 2471, 2491, 2866, 2889, 1141, 1141, 1150, deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1146, 1157, 1174, 1176, 1177, 1515, 1814, 1873, 1888, 2135, 2150, 2154, 2378, 2494, 97, 2498, 2559, 2666, 2559, 2666, 1133, 1137, 1144, 1164, 1162, 1169. Caberal Deputado Guilherme da Cunha, projetos 316, 1160, 1161, primeiro turno, 1144, número 14, 290, 1742, 1818, 1866, 1869, 1870, 1991, 2001, 2002, 2015, 2141, 2149, 2303, 2323, 2468, 2492, 2493, 2569, 2572, 2644, Caberal Deputado José Reis, como relator, os projetos 444, 487, 793, 1561, 1823, 2833, 1172, 1572, 1525, 1551, 1785, 1927, 1990, 2996, 2064, 2134, 2140, 2143, 2177, 2494, 2496, 2709, 2830, 1145, 1115, 1158, em primeiro turno. Agradecendo a paciência dos deputados, passamos agora a primeira fase da áudio do dia, compreendendo a discussão de que pode ser sujeito à apreciação. Vamos suspender por um minuto os trabalhos. Senhora deputada, senhores deputados de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Temos também o requerimento do deputado Charles, para que seja apreciado em primeiro lugar os projetos 689, 8, 18, 14, 18, 24 e 568, em votação ou requerimento. Senhora deputada, senhores deputados de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Certo, a falta. Rapidinho. Aprovado. 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 Em virtude da inversão, vamos chamar o projeto de autoria do deputado Alencar da Suveira Júnior, primeiro turno, projeto 689, que regulamenta o uso de disponibilidade de patinetes elétricos no Estado. O relator deputado Charles Santos, em reunião anterior, foi concedido a vista do parecer, do qual deu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma de substitutivo e número um, vista o deputado Guilherme da Cunha. Continua em discussão o parecer. Senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. Eu analisei profundamente o projeto e também o parecer apresentado durante esse período em que tive vista do mesmo e trouxe para a discussão dos colegas um voto em separado, uma proposta de voto em separado. Posso proceder à leitura? Pode? Perfeitamente, presidente. Prazer. Voto em separado para o primeiro turno do projeto de lei número 689, de 2019. Apresentamos esse voto em separado nos termos do parágrafo primeiro do artigo 138 do Regimento Interno, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei número 689, de 2019, regulamenta o uso e a disponibilidade de patinetes elétricos no Estado de Minas Gerais. Em breves considerações, o projeto prevê que a circulação de patinete elétrica é permitida somente em áreas de circulação de pedestres, ciclovias e ciclofaixas, que as empresas que disponibilizarem patinetes elétricas deverão dotá-los de farol dianteiro de cor branca ou amarela, lanterna de cor vermelha na parte traseira, velocímetro, além de fornecer capacetes aos condutores que serão obrigados a utilizá-los durante o uso das patinetes. Além disso, as empresas devem contar com central de atendimento 24 horas, a fim de viabilizar o acesso à informação acerca dos equipamentos que estiverem estacionados de maneira irregular, devendo recolhê-los no prazo de duas horas. Por fim, institui a obrigação das empresas de contratar um seguro obrigatório para os seus usuários. A análise do projeto indica que ele trata sobre regras de trânsito, especialmente em seus artigos 2º, 3º e 4º. O artigo 2º estabelece regras de circulação de veículos, o artigo 3º trata sobre equipamentos obrigatórios do veículo para que possa circular em vias públicas, e o artigo 4º dispõe sobre prazo especial para que um determinado tipo de veículo seja removido de estacionamento irregular, diverso daquele estipulado pelo Código de Trânsito Brasileiro para todos os demais veículos. Trânsito é matéria de competência legislativa privativa da União Federal, nos termos do artigo 22, inciso 11, da Constituição da República. Já os artigos 5º e 6º tratam de matéria diversa, qual seja direito civil. O artigo 5º estabelece responsabilidade sobre fato de terceiro a saber. Atribui à empresa responsável pela distribuição dos patinetes que todas as leis de trânsito sejam respeitadas onde transitarem os veículos. Todavia, quem pratica as ações de respeito ou desrespeito às leis de trânsito é o condutor do equipamento, e não seu fabricante ou distribuidor. Comparativamente, a disposição contida no artigo 5º equivaleria a atribuir à Volkswagen ou à Roma Veículos a responsabilidade pelo respeito às leis de trânsito por todos os veículos por elas fabricados ou vendidos. O artigo 6º estabelece a obrigação de contratação de seguro por uma das partes de uma relação privada entre fornecedor dos patinetes e seus usuários. Direito civil, tal qual trânsito, também é matéria de competência legislativa privativa da União Federal, nos termos do artigo 22, inciso 1, da Constituição da República. Em relação ao projeto de lei nº 721, de 2019, anexado à proposição hora em exame, entendemos que padece dos mesmos vícios. Em seu artigo 1º, o PL 721 traz regras sobre o uso de capacetes por condutores de patinetes. Em seu artigo 3º, traz normas referentes à educação para o trânsito, o que já vimos tratar-se de competência legislativa privativa da União Federal. Em seu artigo 2º, determina, tal qual no artigo 6º da proposição principal, a obrigatoriedade de contratação de seguro, trazendo regras de direito civil, também de competência legislativa privativa da União. Diante do exposto, concluímos pela inconstitucionalidade, anti-juridicidade e ilegalidade dos projetos de lei nº 689, de 2019, e 721, de 2019, nos termos dos incisos 1 e 11 do artigo 22 da Constituição da República. Esse é o voto em separado que propõe, senhor presidente, e regimentalmente, por não ser uma questão muito comum, gostaria de trazer a informação aos colegas que a gente prossegue na discussão, mas quando for a votação, vai primeiro a votação o parecer original. E apenas em caso de rejeição do parecer original é que a votação prossegue para a votação do voto em separado, que já poderia ser imediatamente acolhido, se fosse o entendimento dos colegas. Então, diante dessas informações, eu pugno pela rejeição do parecer original, apesar de todo o trabalho e força de indicação que a gente sabe que o relator sempre coloca nas tarefas aí incumbidas e pela aprovação do voto em separado. Perfeitamente. Vamos colocar em discussão. Encerra-se a discussão. Agora vamos colocar em votação o parecer do relator Charles. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Registro o voto contrário ao voto do deputado Guilherme e o deputado Bruno. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto, deputado Bruno. Quero apenas esclarecer que o voto em contrário, em nada, é uma crítica ao nobre relator Charles Santos, o qual admiro muito o trabalho nessa casa, apenas tem divergência em relação ao teor original do projeto. Perfeitamente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos chamar agora o projeto de lei 1824, de autoria do deputado João Vítor Xavier, regulamento, funcionamento das categorias da base de formação de atletas dos clubes de esportes do Estado de Minas Gerais. Relator, deputado Charles Santos, consulte se vossa excelência está habilitada a mentir o parecer. Habilitado, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. De autoria do deputado João Vítor Xavier, resultante do desarquivamento do projeto de lei 4.227, de 2013, a proposição em epígrafe regulamenta o funcionamento de categorias de base para a formação de atletas nos clubes de desporto do Estado e das outras providências. A proposta em análise pretende assegurar a criança e ao adolescente, na forma da Constituição da República Federativa do Brasil e do Estatuto da Criança e do Adolescente, lei federal 8.069, de 13 de julho de 1990, com absoluta prioridade, entre outros direitos, a profissionalização, a dignidade humana, a saúde, o lazer, a educação e a ampla liberdade para a prática esportiva, conforme o artigo 1º. O projeto, em seu artigo 2º, autoriza a manutenção de categoria de base para a formação de atletas pelos clubes de desporto, destinada a crianças e adolescentes menores de 14 anos. E, no artigo 3º, autoriza a promoção de testes de seleção com atletas de qualquer idade por esses clubes, ressalvando, no parágrafo único, que a realização de seleção com crianças e adolescentes deverá ser expressamente autorizada pelos respectivos representantes legais e fica condicionada à breve apresentação de atestado médico. O artigo 4º da proposição estabelece as condições para a permanência de crianças e adolescentes menores de 14 anos nos clubes de futebol em regime de internato. O projeto estabelece, no artigo 5º, prazo máximo para a seleção dos atletas na categoria de base e, no artigo 6º, proíbe a participação dos menores nos eventos e competições de forma compulsória. Por fim, a proposição autoriza a manutenção das atividades dos clubes em períodos de férias escolares, no seu artigo 7º, estabelece multa caso haja descumprimento do dispositivo na lei, no artigo 8º, e ainda prevê a fiscalização do Poder Executivo por meio de seu órgão competente, conforme o artigo 9º. A matéria da proposição em análise insere-se no âmbito da competência legislativa concorrente, por se referir à proteção da infância e da juventude, conforme dispõe o inciso 15 do artigo 24 da Constituição da República. Ademais, diz respeito também à cultura e ao desporto, consoante se extrai do disposto do inciso 9º, do artigo 24 da Constituição Federal, e na linha I do inciso 15 do artigo 10 da Constituição do Estado. Ambas são matérias que se inserem no bojo da legislação concorrente. De acordo com essa, compete à União estabelecer normas gerais, cabendo ao Estado a suplementação das diretrizes e parâmetros fixados em lei federal, parágrafos 1º e 2º, do artigo 24 da Constituição da República. Na inexistência de lei federal sobre o assunto, os Estados exercerão competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades, parágrafo 3º do artigo 24. Nesse contexto, objetivando estabelecer normas de proteção integral à criança e ao adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe no artigo 4º que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Há, assim, um comando da legislação federal que prevê a efetivação do direito ao esporte e à profissionalização. Todavia, deve-se fazer a ressalva de que o mesmo dispositivo garante também o direito à convivência familiar, que é um direito fundamental, também disposto e expressamente assegurado a toda criança e adolescente no artigo 227 da Constituição Federal, além de estar previsto no mencionado artigo 4º do ECA. Portanto, norma infraconstitucional não poderia impedir ou restringir o exercício de tal direito. Assim, para a viabilidade da permanência de crianças e adolescentes menores de 14 anos nos clubes de futebol em regime de internato, conforme proposto no artigo 4º do projeto de lei, seria necessária uma regularização desse alojamento nos moldes dos artigos 90, 91 e 92 da Lei 8.069, de 1990, por se tratar de verdadeiras entidades de abrigo, que precisam ser legalmente constituídas, ter um programa de atendimento e ser submetidas a registro junto ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, devendo estar sujeitas à fiscalização do Conselho Tutelar, do Ministério Público e do Poder Judiciário nos termos do artigo 95 do ECA. Ademais, o vínculo de adolescentes e atletas adultos com os clubes de desporto refere-se à matéria trabalhista. Afinal, a formalização do vínculo de adolescentes com os clubes de desporto é imprescindível, de acordo com os parâmetros trazidos pela Lei 9.615, de 1998, a Lei Pelé, pelo Decreto-Lei 5.542, de 1943, Consolidação das Leis do Trabalho, e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e também pelos artigos 5º, 7º e 227 da Constituição Federal. Deve-se mencionar ainda que o artigo 149, inciso I, a linha A do ECA, dispõe que compete à autoridade judiciária disciplinar, mediante portaria ou autorizar, por meio de alvará, a entrada e permanência de crianças ou adolescentes, desacompanhada dos pais ou responsável, em estádio, ginásio e campo desportivo. Por outro lado, estabelecer prazo máximo de 60 dias para que o clube defina sobre a inclusão ou não de atletas em sua categoria de base, fere a autonomia das entidades desportivas quanto à sua organização e funcionamento previsto no artigo 217, inciso I, da Constituição Federal. Por fim, para adequar a proposição ao ordenamento jurídico e promover adequações de técnica legislativa, apresentamos, ao final de exparecer, o substitutivo número 1. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1824, de 2015, na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado. Substitutivo número 1. Dispõe sobre as categorias de base para a formação de atletas nos clubes de futebol localizados no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, os clubes de futebol localizados no Estado poderão manter categorias de base para a formação de atletas destinada à criança e adolescentes menores de 14 anos, observado o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e na Lei Federal nº 9.615, de 24 de março de 1998. Artigo 2º. A realização de teste de seleção para ingresso na categoria de que trata o artigo 1º deverá ser expressamente autorizada pelos respectivos representantes legais e fica condicionada à prévia apresentação de atestado médico, sem prejuízo de outras exigências constantes na legislação pertinente. Artigo 3º. A participação de menores de 14 anos em eventos e competições em que ingressem os clubes de futebol não poderá ser compulsória, ficando condicionada à autorização dos representantes legais da criança e do adolescente. Artigo 4º. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. Deixe-me aparecer, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação o parecer. Senhoras e deputadas, senhores deputados de acordo, permaneço como se encontram. Aprovado. Em virtude da inversão, temos agora o projeto 568, deputado Arles Santiago, dispõe sobre as despesas com ações e serviços de saúde. Relator, deputado Charles Santos. Consulte-se, vossa excelência está habilitada a emitir o parecer. Senhor presidente, estou apresentando o requerimento, baixando em diligência o projeto de lei 568, de 2019, do deputado Arles Santiago, que dispõe sobre despesas com ações, serviços de saúde, requerendo a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do regimento interno, que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado da Fazenda e à Secretaria de Estado de Saúde, SES, para que informem sobre os impactos da ação proposta neste projeto, bem como manifestem sobre a instituição de percentual limite para as despesas inscritas em restos a pagar, na forma a que se refere o inciso 2, no artigo 24 da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator. Senhoras e deputadas, senhores e deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Vamos chamar o projeto 4.223, de autoria, o deputado Fábio Avelar de Oliveira, proíbe o uso de músicas com palavras de baixo calão e letras que estimulam a prática de crime. relator, deputado Bruno Engler, situação do projeto em reunião anterior foi concedida à vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo, a deputada Leninha. Vamos continuar em discussão. Está em discussão o parecer. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Guilherme da Cunha. Também aproveitei o período em que o projeto esteve em vista para a deputada Leninha e aproveitei para fazer uma análise profunda dos seus termos e apresentar a essa comissão também uma proposta de voto em separado, tal qual realizado com o projeto 689. Perfeitamente. Uma palavra, V. Exª. Voto em separado para o primeiro turno do projeto de lei nº 4.323, de 2017. Apresentamos esse voto em separado nos termos do parágrafo primeiro do artigo 138 do Regimento Interno. De autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira, o projeto de lei nº 4.323, de 2017, proíbe o uso de músicas com palavras de baixo calão e letras que estimulem a prática de crime e apologia ao sexo ou ao uso de drogas nas instituições públicas de ensino do Estado de Minas Gerais. O projeto de lei nº 4.323 pretende proibir a reprodução de músicas, cujas letras sejam compostas por palavras de baixo calão que façam apologia ao crime, ao sexo ou ao uso de drogas nas instituições de ensino do Estado. Em caso de descumprimento de sua hipótese de incidência, o evento no qual música desse gênero seja veiculado deverá ser interrompido imediatamente, cabendo à direção da instituição a fiscalização de seus comandos. Caso os responsáveis pelo evento no qual haja a veiculação do gênero musical proibido sejam servidores públicos estaduais, eles deverão ser responsabilizados nos termos da legislação estadual aplicável. Primeiramente, cabe-nos analisar a matéria de que trata a proposição e se ela se encontra no rol de competências atribuídas aos Estados. Entendemos que as matérias tratadas no PL 4.323 tanto podem ser interpretadas como diretrizes para a educação, quanto como regra específica sobre a educação e a proteção da infância e da juventude. Caso a matéria seja interpretada como diretriz para a educação, a proposição violará a competência legislativa privativa da União Federal, nos termos do artigo 22, inciso 24, da Constituição da República. Caso interpretada como regras específicas de educação e proteção da infância e juventude, a matéria seria de competência concorrente entre União Federal, Estado e Distrito Federal, nos termos do artigo 24, incisos 9 e 15 da Constituição da República. Optamos, neste parecer, por adotar a interpretação de que o projeto em exame criaria regras específicas e não apenas diretrizes para a educação, superando assim a vedação legislativa contida no artigo 22, inciso 24 da Constituição da República, e permitindo o prosseguimento de sua análise com base no permissivo contido no artigo 24 do mesmo diploma legal. Na sequência, é importante observar se a matéria não consta no rol daquelas que são de iniciativa privativa da mesa da Assembleia ou dos chefes dos demais poderes do Estado, tal qual disposto no artigo 66 da Constituição Estadual. Entendemos que, apesar da proposição em exame não definir o que vem a ser palavras de baixo calão ou o que consistiria apologia ao crime, ao sexo, ao uso de drogas, demandando regulamentação para sua aplicação, a proposição ora em exame não atribui a nenhum órgão ou servidor essa atribuição, deixando de incorrer, portanto, na hipótese de iniciativa privativa contida no artigo 66, inciso 3, a linha B da Constituição Estadual. O passo seguinte consiste em analisar se a proposição cria ou altera a despesa obrigatória ou se implica em renúncia de receita para o Estado, hipótese na qual seria necessário que o projeto estivesse acompanhado de estimativa de seu impacto orçamentário e financeiro, nos termos o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A análise do projeto de lei nº 4.323 indica que nenhuma despesa obrigatória ou renúncia de receita advirá de suas normas, pelo que a estimativa de impacto face disso necessária. Com isso, entramos, por fim, na análise da adequação do mérito do projeto aos princípios e regras constitucionais. Neste particular, entendemos que a proposição e exame viola o disposto nos artigos 5º, inciso 9 e 206 da Constituição da República. O artigo 206 estabelece que, dentro das diretrizes básicas da educação fixadas pelo poder competente, que, no caso, é a União Federal, nos termos o artigo 22, inciso 24 da Constituição da República. O profissional da educação goza de liberdade para decidir o que ensinar e com qual concepção pedagógica ensinar. Vejamos, artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Inciso 3. A fixação de uma regra específica, fora das diretrizes básicas da educação, vedando determinado tipo de conteúdo, constituiria ato de censura, vedado pelo artigo 5º, inciso 9, da Constituição da República. A saber, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Diante do exposto, concluímos pela inconstitucionalidade, antijuridicidade e ilegalidade do projeto de lei nº 4.323, de 2017, por violação aos artigos 5º, inciso 9, e 206, incisos 2 e 3, da Constituição da República. Essa seria a sugestão de voto em separado, senhor presidente. Eu gostaria de ter uma consideração ainda na questão da colocação em prática desse projeto e de que maneira essa colocação em prática poderia também incidir em uma inconstitucionalidade. O projeto trata de termos muito vagos. Ele trata, por exemplo, sobre palavras de baixo calão, sem deixar explícito o que consistiriam palavras de baixo calão. Uma palavra que pode ser ofensiva para um determinado cidadão, para um indivíduo, pode não ser ofensiva para outro. Uma palavra que seja reputada como de baixo calão para um indivíduo, pode não ser para outro. Então, aqui ou a gente deixaria uma margem de discricionariedade para que o aplicador da norma se convertesse em um verdadeiro sensor, alguém que vai decidir ali no ato o que pode ou não pode ser dito, ou a gente vai partir para uma outra hipótese em que será necessária a regulamentação dessa norma para que o Poder Executivo defina o que vem a ser palavras de baixo calão. E aí a gente somente vai transferir a função de sensor da ponta final, de dentro da escola, para dentro da secretaria. Mas, ainda assim, criando um índex, para a gente voltar a um termo usado na Idade Média, a um índex de palavras e expressões proibidas no âmbito da educação em Minas Gerais. Palavras as quais não poderão ser ditas de maneira nenhuma dentro das escolas, porque serão reputadas como de baixo calão e, portanto, proibidas. E, além disso, a gente ainda tem uma questão de que a definição legal do que seria apologia ao crime, ela está definida no Código Penal. Mas a gente não tem nada semelhante a isso previamente definido em lei sobre o que seria apologia ao uso de drogas ou apologia ao sexo. E, novamente, a gente dependeria da discricionariedade e da arbitrariedade de um sensor para fazer isso. O sensor poderia estar dentro da escola, dentro de sala de aula, dizendo, por exemplo, que músicas do Zezé de Camargo seriam apologia ao sexo, ou a gente dependeria dessa função ser exercida também dentro da secretaria, voltando aos tempos em que havia uma lista de censura de músicas e, voltando a um tempo em que jornais colocavam receita de bolo no lugar de matérias que foram proibidas pelos órgãos de regulamentação estatal. Não queremos voltar a esse tempo, senhor presidente. E essa aplicação da norma, ela demandará que o Estado pratique não apenas as inconstitucionalidades previstas na própria norma e no parecer hora apresentado, aliás, na sugestão de voto em separado hora apresentado, mas que o Estado incorra em novas inconstitucionalidades no momento em que for aplicar essa norma, trazendo de volta a censura, seja na ponta final, dentro de sala de aula, dentro da escola, seja trazendo essa censura para o âmbito da secretaria, mas, de qualquer maneira, criando listas de palavras, de músicas, de expressões proibidas que a gente já viveu no passado e não deseja trazer de volta para o presente, até por não ser compatível com a nossa Constituição cidadã. Muito obrigado, vossa excelência. Continua em discussão com a deputada Celise. A palavra, vossa excelência. Eu ouvi atentamente aqui as ponderações do deputado Guilherme, ele é sempre muito preciso com relação à legislação, mas hoje a gente vive um momento muito complicado em termos das escolas, em que se mistura muito o princípio com a educação. E, com isso, as nossas famílias vêm se sentindo, de certa forma, muito retraídas, sem condição de agir. Eu mesma, meus filhos já estão, a minha caçula já vai formar na universidade esse ano, então eu já não tenho mais esse problema. Mas eu confesso que, se eu vivesse, nos dias de hoje, com crianças, se meus filhos ainda fossem crianças, eu não gostaria que eles frequentassem a escola. Se eu tivesse condição, a mínima condição que eu tenho, eu colocaria o professor em casa para lecionar para eles, porque os princípios estão sendo, de certa forma, detonados dentro do ambiente escolar. Isso é uma preocupação que surgiu, inclusive, quando eu fui relatar o Plano Estadual de Educação, que eu vi uma série de coisas ali que iam contra princípios e que isso também infringe o direito constitucional. Porque a gente, enquanto família, tem direito também de ter as suas posições. Então, eu acho que, de certa forma, a gente hoje precisa de algumas medidas para impedir que os nossos princípios e as nossas famílias sejam diretamente atingidas num ambiente que é tão importante que é o ambiente escolar, para que a educação volte a ter o sentido da educação e que a gente tenha tranquilidade com as crianças na escola, principalmente na fase do ensino fundamental, que é quando está acontecendo a formação da criança enquanto jovem ainda, e a influência que a escola tem no comportamento e na vida delas, a importância que tem o comportamento escolar na vida da criança. Só para ponderar, Guilherme, o motivo de, às vezes, algumas necessidades. Então, a gente tem que ver a Constituição por esse lado também. O direito da família também não pode ser, de certa forma, retirado. A forma da gente... Os princípios que a gente tem que levar e a forma como a gente deve definir a criação e não a educação, porque aí já entra nessa parte, eu acho que cabe ainda à família. E esse direito também não pode ser tirado. Obrigada. Sr. Presidente. Com a palavra o relator, o deputado Bruno Engel. Sr. Presidente, na condição de relator, eu gostaria de deixar bem claro aos colegas que não há absolutamente nada de inconstitucional com esse projeto, como foi muito bem exposto no parecer, em que, pese o respeito que eu tenho pelo deputado Guilherme da Cunha, me parece que ele discorda do mérito da matéria, e o que eu observei no voto em separado foi um esforço hercúleo de extrapolamento interpretativo para encaixar em constitucionalidade, onde ela não existe. Não há que se falar em censura, ninguém está proibindo o veiculamento ou a reprodução de músicas no ambiente privado de cada pessoa. Nós estamos criando regramentos para atividade dentro de escolas. Escola não é casa da mãe Joana, onde cada um faz o que quer. A escola tem regras, tem diretrizes e as pessoas têm que agir de acordo. Então, dizer que isso é um ambiente de censura, impedir alguém de se expressar ou de fazer uma música ou o que quer que seja, é algo que não está, de maneira nenhuma, contemplada nesse projeto. Na sua exposição, o deputado falou, proibição de falar palavras, a proibição é de reprodução de músicas em eventos escolares. Então, não vai ter ninguém lá. A criança falou palavrão, vamos prender a criança. Não existe isso, não é isso que está previsto no projeto. E nós estamos aqui com um projeto muito bom do deputado Fábio Avelar de Oliveira, ao qual eu parabenizo pela autoria do mesmo, que visa resguardar a inocência das crianças dentro das escolas e garantir um ambiente de aprendizado livre de músicas que incitam o uso de drogas, a prática de crime, o sexo e que usam palavras de baixo calão. Não é censura. Se alguém quer ir a eventos que tocam esse tipo de música, eles estão mais do que disponíveis nas cidades brasileiras, mas não dentro do ambiente escolar. Muito obrigado, Vossa Excelência. Continuem o deputado João Leite para discutir. Eu queria também acompanhar a deputada Celise, o deputado Bruno Engler, e sei que vários deputados vão se manifestar assim também. Nossa Constituição é clara, e é claro também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que o Brasil é signatário. A família terá proteção especial do Estado. O artigo 221 da Constituição, a família receberá proteção do Estado na forma da lei. E aqui estão garantidos, por exemplo, no artigo 222, é dever do Estado promover ações que visem assegurar a criança e o adolescente com prioridade o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, e colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O Estado estimulará, mediante sentidos fiscais, subsídios e menções promocionais nos termos da lei, o acolhimento e guarda da criança. Gente, o Estado já fez tudo contra as nossas crianças. Eu já participei em escolas, escolas confeccionais, da presença de pessoas que gritavam para os alunos, numa escola que trabalha com valores, honestidade, dignidade, fidelidade, respeito. Uma pessoa gritando, cadê a rebeldia de vocês? Cadê os palavrões que nessa escola não se fala? Como se a dignidade, o respeito a outro fosse algo errado. Nós estamos vivendo esse tempo, meu professor Guilherme da Cunha, estamos vivendo esse tempo. Chega desse tempo, agora nós vamos trabalhar firmemente para que a nossa Constituição seja respeitada. A Constituição, deputado Bruno Engler, está falando que tem que ter respeito à criança, a dignidade dela tem que ser garantida, rasgamos a nossa Constituição, rasgamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não se tem respeito mais para a família? A família hoje parece que é uma coisa assim, de gente ultrapassada, ultrapassada é quem é contra a família, porque a civilização moderna é a civilização apoiada na família, na propriedade. O que os nazistas fizeram? Tiraram a propriedade dos judeus. O que a IBM fez? Deu o sigilo dos judeus para os nazistas. Quando você tira a propriedade e manda o pai para um campo de concentração, a mãe para o outro e a criança para a Treblinka, onde morreram 80 mil crianças judias, é isso que acontece. O Estado moderno é o Estado cristão judaico. O resto da Grécia, sofista, da Mesopotâmia, onde tinha todas aquelas relações que estão colocadas e que agridem o respeito à dignidade da família e da criança, aquela criança, hoje ela é abortada, mas na Mesopotâmia morria quando nascia, era oferecida a um Deus. Bem, era desse jeito. Tem coisa mais antiga do que Mesopotâmia? Sodoma? Império Romano? O sofisma grego? A política dos gregos não vai nos alcançar. Nós somos de outra civilização, moderna. Eu não aceito ser chamado de conservador. Conservador é quem quer voltar à Mesopotâmia, à Sodoma, à Roma. Nós não. E eu queria deixar essa contribuição, acho que eu tenho direito a voto aqui. Eu também quero votar favoravelmente. Espero que o deputado Guilherme da Cunha, com todo o seu conhecimento, melhore com substitutivo, em algum momento, este projeto. Vamos ampliar a defesa da família, da nossa criança. 60 mil homicídios por ano. Essa é a resposta do que foi implantado no nosso país, que foi trazido. Se nós não temos família, não temos mais nada, gente. Se nós não temos dignidade, respeito, acabou. Obrigado. Essa é a minha contribuição. Obrigado, V. Exª. Continua em discussão, o parecer do relator Bruno. Senhora deputada, encerra essa discussão. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo com o parecer do relator Bruno, permaneçam como se encontram. Aprovado. Regista-se o voto em separado do deputado Guilherme da Cunha. Rejeitado. Vamos chamar o projeto 1.161 do deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre a regulamentação do livro didático nas escolas. Relatora, deputada Celise Laviola, consulta se a V. Exª está habilitada e emitiu o parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, V. Exª. O projeto de lei em estudo pretende regulamentar o uso do livro didático nas escolas. Entre as medidas contidas em seu bojo, destacamos a vedação da substituição do livro didático adotado nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio durante o período de quatro anos, a não ser que, por imperativos de ordem pedagógica e em razão da diversidade dos componentes curriculares, os sistemas de ensino autorizem a substituição em prazo diverso. Além disso, a proposição veda a adoção, a partir do quinto ano do ensino fundamental, de livros descartáveis ou não reutilizáveis. Neste caso, o sistema de ensino poderá autorizar a utilização de livros que contenham atividade e exercício a serem neles diretamente realizados, desde que existam comprovadas razões de ordem pedagógica. Por fim, o projeto estabelece que os sistemas de ensino promoverão a análise e avaliação dos livros didáticos adotados pelos estabelecimentos de ensino deles integrantes. De acordo com a justificação do autor, o projeto visa conferir flexibilidade aos sistemas de ensino para modificar o prazo de adoção de livros didáticos para mais ou menos tempo, bem como a delimitação do ano a partir do qual fica vedado o uso de livros consumíveis. Além disso, atribui ao sistema de ensino a responsabilidade de promover a análise e avaliação dos livros didáticos adotados pelos estabelecimentos sobre sua jurisdição. No que se refere à competência para legislar sobre a matéria, registre-se que a Constituição Federal reservou à União a competência privativa para editar normas gerais sobre as diretrizes e bases da educação nacional e aos Estados e ao Distrito Federal a competência concorrente para legislar sobre educação, cultura e ensino. É o que dispõe, respectivamente, os artigos 22, inciso 24 e 24, inciso 9, da Constituição Federal. Não se pode deixar de observar que este tema já foi objeto de projetos de lei nesta Casa. Alguns lograram o êxito de se transformar em norma jurídica. Como exemplo, pode-se citar o projeto de lei 1037, de 1974, transformado na lei 6.421, de 1974, que dispõe sobre o uso de livros didáticos e uniformes escolares. A lei 8.503, de 12 de dezembro de 1983, estabelece que os títulos de livros didáticos adotados pelas escolas estaduais de primeiro e segundo graus não poderão ser substituídos em tempo inferior a quatro anos. Na linha da lei 6.421, de 1974, veda a adoção de livros que não possam ser reaproveitados. Temos ainda a lei 10.315, de 11 de dezembro de 1990, que estabelece que os títulos dos livros didáticos adotados pelas escolas particulares de primeiro e segundo graus não poderão ser substituídos em período inferior a quatro anos. Além disso, dispõe que não poderão ser adotados livros didáticos que, por quanto motivo, por qualquer motivo, não possam ser reutilizados. Desta forma, tendo em vista que o tema já se encontra disciplinado pela legislação estadual e, visando a consolidação da legislação, sugerimos a alteração das leis citadas anteriormente nos termos do substitutivo ao final redigido. Observamos que foram sugeridas algumas alterações no conteúdo proposto pelo projeto, de forma a atualizar a legislação em vigor. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 1161-2015, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 altera as leis 8.503, de 19 de dezembro de 1983, que regula a substituição de livros didáticos em escolas estaduais e da outras providências, e a Lei nº 10.315, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a substituição de títulos de livros didáticos em escolas particulares de primeiro e segundo grau e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º. O artigo 1º, parágrafo 3º do artigo 3º, e o artigo 4º da Lei nº 8.503, de 19 de dezembro de 1983, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Os títulos de livros didáticos adotados pelas escolas estaduais de ensino fundamental e médio de Minas Gerais não poderão ser substituídos antes de decorrido quatro anos de sua adoção. Parágrafo único. Por razões de ordem pedagógica, em face da diversidade dos componentes curriculares, poderá ser autorizada, nos termos do regulamento, a substituição de livro didático em prazo inferior ao previsto no caput. Artigo 3º, parágrafo 3º. A direção da Escola Estadual comunicará, por inscrito, à Superintendência Regional de Ensino, os títulos de livros didáticos escolhidos para as diversas disciplinas, para análise e avaliação pelo órgão responsável pela rede de ensino, conforme dispuser regulamento. Artigo 4º. No ensino fundamental, a partir do quinto ano e no ensino médio, é vedada a adoção de livros didáticos que, por qualquer motivo, não possam ser reaproveitados. Parágrafo único. Excepcionalmente por razões comprovadas de ordem pedagógica, poderá ser autorizada, nos termos de regulamento, a utilização de livros que contenham atividades e exercícios a serem neles diretamente realizados. Artigo 2º. Os artigos 1º, 3º e 4º da Lei 10.315, de 11 de dezembro de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Os títulos de livros didáticos adotados pelas escolas particulares do Ensino Fundamental e Médio de Minas Gerais não poderão ser substituídos antes de decorrido quatro anos de sua adoção. Parágrafo único. Por razões de ordem pedagógica, em face da diversidade dos componentes curriculares, poderá ser autorizada, nos termos de regulamento, a substituição de livro didático em prazo inferior ao previsto no CAPT. Artigo 3º. A direção da escola estadual comunicará, por escrito, à Superintendência Regional de Ensino, os títulos de livros didáticos escolhidos para as diversas disciplinas, para análise e avaliação pelo órgão responsável pela rede de ensino, conforme dispuser regulamento. Artigo 4º. No ensino fundamental, a partir do quinto ano e no ensino médio, é vedada a adoção de livros didáticos que, por qualquer motivo, não possam ser reaproveitados. Parágrafo único. Excepcionalmente por razões comprovadas de ordem pedagógica, poderá ser autorizada, nos termos de regulamento, a utilização de livros que contenham atividades e exercícios a serem neles diretamente realizados. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Senhor presidente, eu peço vista. Vista concedida ao deputado Guilherme da Cunha. Vamos chamar o projeto 3.622, de autoria, o deputado Alencar da Silveira Júnior, que assegura às pessoas cegas o direito de informações escritas pelo sistema Braille. Sou relator da matéria, necessito vista para emitir o parecer. Prazo regimental. Projeto de lei 3.982, que autoriza o Poder Executivo a doar a Associação Comunitária Agricultores da Pedra Branca, de autoria do deputado Cássio Soares, o projeto 3.982, como relator, deputado Guilherme da Cunha. Com a palavra, vossa excelência, para emitir o parecer. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.982, de 2017. De autoria do deputado Cássio Soares, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar a Associação Comunitária dos Agricultores Familiares da Pedra Branca o imóvel que especifica. O projeto de lei nº 3.982 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar a Associação Comunitária dos Agricultores Familiares da Pedra Branca o imóvel com área de 10 mil metros quadrados situado na zona rural de Pedra Branca, no município de Campo do Meio, registrado sob o nº 6.958, a folha 111 do livro 3G, no cartório de registro de imóveis da comarca de Campo Gerais. A proposição estabelece que o imóvel destina-se à construção da sede da associação. Determina ainda que o bem reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de 10 anos contado da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação assinalada. Para a transferência de domínio de patrimônio público, o artigo 18 da Constituição Mineira exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, recepcionando-se à última exigência quando se tratar de doação e permuta na forma da lei. Ademais, a Lei Federal nº 8666, que institui normas para licitações e contratos da administração pública e da outras providências, também exige, no inciso 1 do seu artigo 17, autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência. Do mesmo modo, o processo licitatório é dispensado no caso de doação. Essa norma determina ainda a subordinação da transferência ao interesse público que pode ser observado, aliás, o que pode ser observado no objetivo proposto pela Associação Donatária de utilizar o referido imóvel para a instalação de equipamentos comunitários para o beneficiamento da produção dos pequenos agricultores locais. Ademais, o artigo 2º do projeto determina a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se não lhe for dada a destinação prevista no prazo assinalado. Em sua manifestação, o presidente da Associação Comunitária dos Agricultores Familiares de Pedra Branca informou que a escolha estadual que funcionou no imóvel após sua municipalização, teve as atividades encerradas com a transferência dos alunos para a sede do município. Argumentou que o espaço desocupado seria adequado para proporcionar condições mínimas de competitividade para os agricultores familiares da comunidade, com a construção de terreiros, barracões, instalações de máquinas de beneficiamento e secagem, reservatórios, bem como suporte para o plantio e a comercialização de produtos. A Secretaria de Estado de Governo, por sua vez, encaminhou a nota técnica número 105 de 2017 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual manifestou-se favoravelmente a alienação pretendida. Entretanto, cabe ressaltar que a transferência de bens públicos a particulares deve ser ação excepcional para não caracterizar a violação do dever de conservação do patrimônio público disposto no inciso 1 do artigo 23 da Constituição da República. Portanto, a utilização do imóvel pela donatária deve ser vinculada a objetivos bem delineados, previamente definidos e de indiscutível relevância coletiva. Nesse sentido, é necessário detalhar, na finalidade da doação, a atividade de interesse público a que o imóvel servirá. Ademais, cabe estabelecer cláusulas de inalienabilidade e empenhorabilidade, bem como acrescentar hipóteses de reversão do imóvel ao patrimônio público em caso de desvio de finalidade. Entendemos, ademais, que o prazo de 10 anos para o cumprimento da finalidade é extensivamente longo. Por isso, embora não haja óbvio a tramitação da matéria em análise, apresentamos no final deste parecer o substitutivo número 1, com o objetivo de especificar a finalidade da doação, reduzir o referido prazo para o cumprimento da finalidade, acrescentar cláusulas de inalienabilidade e empenhorabilidade e vedação ao desvio de finalidade, bem como adequar o texto à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 3.982, de 2017, na forma do substitutivo número 1, a seguir redigido. Substitutivo número 1. Autorizo o Poder Executivo a doar à Associação Comunitária dos Agricultores dos Agricultores Familiares da Pedra Branca o imóvel que especifica. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a doar à Associação Comunitária dos Agricultores Familiares da Pedra Branca o imóvel com área de 10 mil metros quadrados situado na zona rural de Pedra Branca, no município de Campo do Meio e registrado sob o número 6.958, a folha 111 do livro 3G no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campos Gerais. Parágrafo 1º, o imóvel a que se refere o CAPT destina-se ao funcionamento administrativo da entidade e à implantação de estrutura de suporte ao plantio, à colheita, ao beneficiamento e à comercialização dos produtos dos agricultores da comunidade. Artigo 2º, o imóvel de que trata essa lei permanecerá inalienável e impenhorável e reverterá o patrimônio do Estado se, inciso 1, fim do prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Inciso 2, a qualquer tempo lhe for dada a destinação diversa da prevista no parágrafo único do artigo 1º. Inciso 3, for dissolvida a entidade donatária. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação e este é o nosso parecer, Sr. Presidente. Obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão agora em votação. Senhora deputada, deputados de acordo com o parecer, permaneço como se encontram, aprovado. Temos agora o projeto 4.648, deputado Dr. Jean Freire, declara como patrimônio cultural do Estado a estrada de Santa Clara. Relator, deputado Zé Reis, consulte-se, V. Exª está habilitada. Em condições, Sr. Presidente. Com a palavra, V. Exª. Projeto nº 4.648, 2017, de autoria do deputado Dr. Jean Freire, que declara patrimônio cultural do Estado a estrada de Santa Clara. O projeto em estudo, em seu artigo 1º, declara como patrimônio cultural do Estado a estrada de Santa Clara que abrange os municípios de Nanuque, Carlos Chagas, Ataleia e Teófilo Otoni. No artigo 2º, dispõe que compete ao Poder Executivo adotar as medidas cabíveis para o Registro do Bem Cultural nos termos do Decreto 42.505, de 2002. Em sua justificação, o autor afirma que a estrada Santa Clara, atual Nanuque, que liga a antiga colônia de Santa Clara até Filadélfia, atual Teófilo Otoni, foi uma das primeiras estradas de rodagens do interior construído no Brasil. Ela contabiliza 160 anos de existência. O autor ressalta que, por sua relevância histórica, foi a principal estrada do Vale do Mucuri nos idos de ocupação dessa região nordeste do Estado. Dezenas de léguas de sonhos uniram Santa Clara até Oflotone, por onde passaram os imigrantes, os tropeiros, os vendedores e os habitantes. Do ponto de vista jurídico, cabe registrar que a Constituição da República, no seu artigo 216, determina que constitui em patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomadas individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, passando, em seguida, a fazer uma enumeração exemplificativa de alguns bens inseridas nesse conceito. Dante, o exposto, não há dúvida de que o Estado possui competência para eleislar sobre a matéria. A questão que se coloca é se poderia o poder legislativo, por meio de lei, determinar a identificação, o inventário, o registro de bem material no livro respectivo ou mesmo o tombamento de um bem imóvel. A Lei nº 22.257, de 27 de julho de 2016, em seu artigo 67, confere ao Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEFA, IMG, a competência para pesquisar, identificar, proteger e promover o patrimônio cultural do Estado, assim entendidos os bens de natureza material e imaterial que contenham referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira, nos termos do dispositivo da Constituição da República e na Constituição do Estado. Assim, a legislação vigente prescreve que a declaração de patrimônio imaterial, compreendendo a identificação, o inventário e o registro de bem imaterial no livro respectivo, revela-se a atividade de cunho administrativo e, por isso, a competência para a sua prática foi deferida em órgãos específicos do Poder Executivo. Todavia, a Constituição Federal, em seu artigo 125, estabelece a obrigação para o Estado de apoiar e incentivar a valorização e a difusão de manifestações culturais. A Constituição Estadual, no mesmo modo, em seu artigo 217, inciso 7, impõe a obrigação do Poder Público de valorizar e difundir manifestações culturais, principalmente por meio de estímulos às atividades de caráter cultural e artístico, notadamente de cunho regional e às folclóricas. Consideramos, portanto, que o Poder Legislativo pode contribuir para o estímulo das atividades culturais e artísticos no Estado de Minas Gerais. Por essa razão, apresentamos ao final o substitutivo número 1, a proposição. O substitutivo reconhece a relevância cultural da Estrada de Santa Clara como referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira, incluindo-se, aqui, imigrantes de várias origens, conforme explanação contida na justificação do projeto de lei. Adotamos a terminologia reproduzida em proposições semelhantes com o projeto de lei número 5.130 de 2018, 5.278 de 2018, o 5.59 de 2019 e o 2.732 de 2015. Por fim, esclarecemos que não compete a esta comissão se pronunciar sobre o mérito da proposição, cabendo a análise à Comissão de Cultura. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 4.648 de 2017, na forma do substitutivo número 1, seguir apresentado. Substitutivo número 1 reconhece como relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais a Estrada de Santa Clara que abrange os municípios de Danuc, Carlos Chagas, Ataleia, Teófilo Ottoni e da Outras Providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado a Estrada de Santa Clara, abrangendo os municípios de Danuc, Carlos Chagas, Ataleia e Teófilo Ottoni. Artigo 2º, o bem cultural de que trata esta lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, registros ou de outros procedimentos administrativos pertinentes, conforme a legislação aplicável. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de publicação. É o que temos, Sr. Presidente. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Sr. Presidente, para discutir. Para discutir, o deputado João Leite. Queria acompanhar o relator, Sr. Presidente. Isso é uma matéria importante. V. Exª mesmo legislou com uma emenda às medidas transitórias do Estado em relação ao tombamento de bens como do Caraça, da Piedade, do Cabral, da Serra do Cabral, da Moeda, V. Exª. Artigo 84 das medidas transitórias. Eu me lembro muito de uma frase quando o ex-primeiro-ministro de Portugal e presidente em Castelo de Vide, ele reconhece e pede perdão aos judeus pela inquisição em Portugal. E, ao pedir perdão, ele cita uma frase muito judaica, O povo que não conhece o seu passado é um povo sem futuro. Um povo que não conhece a sua história, a sua cultura é um povo sem futuro. O relator, ele retrata bem isso, no parecer, mostrando a importância de guardarmos todas essas memórias do nosso país. Recentemente, eu mesmo legislei na questão das ferrovias, tão importante. agora nós falamos de uma estrada de 160 anos pelo parecer do relator. Então, eu queria acompanhar o parecer do novo deputado Zé Reis nessa matéria importante e guardando a história do nosso Estado, que é uma história rica. Os primeiros judeus que fugiam da inquisição portuguesa se instalaram lá nas terras de perto de Galileia, de Conselheiro Pena, lá no Cuieté Velho e na Barra do Cuieté está a presença dos primeiros judeus que fugiram da inquisição e trocaram, e os seus nomes foram trocados. Portanto, é uma matéria importante para que a gente resguarde e vemos nas medidas transitórias a possibilidade. O artigo 83 fala que a lei estabelecerá, sem prejuízo de plano permanente, programas de emergência que resguardem o patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais. Parabéns ao relator por resguardar mais essa memória do nosso Estado, porque um povo sem história é um povo sem futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, V. Exª. Continuo em discussão. Vamos colocar em votação o parecer. senhora deputada, deputados de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Chamaremos o projeto 5211, deputado Antônio Carlos Arantes, que dá nova redação ao parágrafo 20 do artigo 12 da lei 6.763. Deputado relator José Reis, consulte se está em condições de emitir o parecer. Senhor presidente, nos termos de regimento interno, baixaria em diligência a proposição para que seja encaminhado à Secretaria de Estado e Fazenda, SEF, para que informe esta Casa sobre sua viabilidade em especial quanto à diferenciação entre os conceitos de subproduto de minério, de rejeito ou estéreo de minério e de produtos semi-elaborados, bem como consequente enquadramento de cada um na legislação estadual. Notadamente, no que se refere à tributação ou a isenção ou diferimento e ou regime especial previsto na legislação estadual. Em especial, conto ao teor dos artigos 20, parágrafos 20 e 12º e 24º da lei 6.763 de 75, bem como os artigos 42, inciso 1, alíneas B64 e item 190 do anexo 1 do regulamento do ICMS Decreto Estadual nº 43.080 de 2002. Também, senhor presidente, a exigência ou não de benefício fiscal específico relativo à medida pretendida e, por último, e não menos importante, eventual impacto orçamentário financeiro ao processo de lei à luz do disposto do artigo 14 da Lei de Estruturidade Fiscal, ou seja, Lei Complementar Federal de 101 de 2000, assim como o artigo 113 dos Atos das Disposições Constitucionais Traditórias ADCT e ainda a Lei Complementar Federal nº 160 de 2017. É o que temos, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo, permaneça como se encontram aprovado. Agora, o projeto nº 36 do deputado João Leite, que enriquece a nossa comissão nesta manhã, que dispõe sobre a instalação de câmaras de monitoramento em asilos públicos particulares no Estado de Minas Gerais. Relator, deputado Zé Reis, consulto se vossa excelência está em condições de emitir o parecer. Senhor presidente, o projeto de lei nº 36 de 2019, que dispõe sobre a instalação de câmaras de monitoramento em asilos públicos e particulares no âmbito do Estado, a quem sou relator do gnóbio, dedicado e combativo deputado João Leite, projeto exuberante, mas peço a vossa excelência um prazo regimental e, de preferência, que já paute, já coloque na próxima ordem da própria, na próxima, na nossa próxima reunião da nossa Comissão de Constituição e Justiça, para que eu possa, com todo prazer, apresentar nosso parecer com um projeto que, com certeza, muito contribuirá ao Estado de Minas Gerais e parabéns ao nosso autor João Leite, por ora. Perfeitamente. Prazo concedido a vossa excelência regimental. Pela ordem, deputado João Leite. Quero agradecer ao deputado Zé Reis, sempre tão atento nas minhas iniciativas. Muito obrigado, deputado Zé Reis, muito respeitoso. E eu queria só rapidamente fazer um relato. O artigo 225 da Constituição do Estado de Minas Gerais diz que o Estado promoverá condições que assegurem amparo a pessoa idosa do que respeite a sua dignidade e ao seu bem-estar. A Constituição de 88, ela previu que o Estado deveria criar o Conselho Estadual do Idoso. Presença aqui do deputado Dalmo Ribeira, a deputada Celise era assessora nessa casa, de carreira. Imagine que nós aprovamos por lei o Conselho Estadual do Idoso. Imagine que hoje seria difícil aprovarmos. o Estado nunca criou o Conselho Estadual do Idoso e, por lei de minha autoria e apoiado por Vossa Excelência, imagine, só em 2000, só em 2000, quer dizer, uma Constituição de 88 que determinava que o Estado deveria ter um Conselho Estadual do Idoso, só em 2000 nós legislamos nessa matéria, nessa casa e o governador acatou. mas, em momento algum, o Estado que seria o responsável direto para a criação do Conselho Estadual do Idoso não criou. O outro poder, o poder legislativo, fica inerte diante disso? Como agora? É uma questão legal, constitucional? Claro que é, porque nós vemos aqui que a Constituição tem que garantir a vida. recentemente nós vimos uma dessas, desses lares, desses centros de amparo ao idoso, uma violência tremenda contra os idosos. Nós vamos esperar o quê? Nós, representantes do povo, será que é inconstitucional? Claro que não, nós devemos imediatamente legislar nessa matéria. As questões, que são questões de mérito, devem ser tratadas em outro momento. Agora, a constitucionalidade está garantida. era constitucional em 2000, nós, eu, você, deputado Dalmo, que estávamos aqui presentes, legislar e criar um conselho estadual do idoso, mas a gente não aguentava mais, não é, Dalmo? As denúncias de agressão ao idoso. Nós estamos envelhecendo e vamos esperar entrar o próximo governador para ele tratar dessa matéria? Não, nós vamos tratar e dar segurança ao nosso idoso. Quero agradecer sua excelência, deputado Zé Reis, pela atenção com esse deputado e, é claro, é o interesse de todos nós legislarmos nessa matéria e darmos segurança e dignidade aos nossos idosos. Obrigado, presidente. Muito obrigado, V. Exª, pela colocação. O próximo projeto 177-2019 é de autoria deste parlamentar, tendo como relator o deputado Zé Reis. se transfiro, então, à presidência dos trabalhos ao vice-presidente relator, deputado Zé Reis, para o seu comando nesse projeto. Projeto de lei nº 177-2019, que estabelece a obrigatoriedade dos estabelecimentos veterinários de, quando constarem indícios de maus tratos aos animais atendidos, comunicar o fato à polícia judiciária. A autoria do deputado Dalmo Ribeiro da Silva, da quem tem a honra de ladear. E relatoria também do deputado Zé Reis. E já passo aqui a discorrer sobre o que verifiquei nas entrelinhas desse projeto e, da mesma forma, o projeto de lei nº 177-2019, de autoria, como aqui dito, deputado combativo e muito competente que conduz a CCJ, Dalmo Ribeiro Silva, a proposição epígrafo estabelece a obrigatoriedade dos estabelecimentos veterinários de, quando constatarem indícios de maus tratos aos animais atendidos, comunicar o fato à polícia judiciária. Em razão da semelhança do objeto, foram anexados a proposição ao projeto de lei nº 27 de 2019, que acrescenta o dispositivo à lei nº 22.231, de 20 de junho de 2016, que dispõe sobre a definição de maus tratos contra animais no Estado. E o projeto de lei nº 76 de 2019, que acrescenta o dispositivo à lei nº 22.231, que dispõe sobre a definição de maus tratos contra animais no Estado. O projeto de lei supra nº 177 de 2019, pretende estabelecer o dever de clínicas, consultórios, hospitais, veterinários, vetshops e demais estabelecimentos veterinários, comunicarem à polícia judiciária sobre a possível ocorrência de maus tratos contra animais atendidos, quando houver indícios dessa prática. Para tanto, a proposição estabelece quais informações devem compor a comunicação do fato e estabelece o dever do Poder Executivo de regulamentar seus dispositivos no prazo de 90 dias contado da sua promulgação. Por seu turno, o projeto de lei nº 27 de 2019, que tem o mesmo objeto e pretende disciplinar a matéria de maneira praticamente idêntica, mas propõe inserir seus comandos na lei nº 22.181. O mesmo se pode dizer no projeto de lei nº 76 de 2019. Ademais, o tema que propõe a proposição busca disciplinar não é previsto entre aqueles cuja competência para inaugurar o processo legislativo é privativo do governador do Estado de Minas Gerais, pelo que não existe um ópice para que seja tratado em projeto de lei de iniciativa parlamentar. Devemos ressaltar que já existe no ordenamento jurídico estadual lei que busca combater os maus tratos contra os animais no Estado. Trata-se da lei nº 22.231 de 2010. 10. Entretanto, não há previsão legal de que os suspeitos de maus tratos a animais, quando identificados durante o atendimento veterinário e que o animal se submeta, seja obrigatoriamente comunicado à autoridade policial, a despeito de tais indícios, apontarem para a prática em tese do delito previsto no artigo 32 da lei federal nº 9.605 de 1998. Com a proposição em análise e aqueles que lhe forem anexados pretendem melhorar os mecanismos de combate a essa prática condenável, entendemos que ela deve preencher essa lacuna identificada na lei estadual em vigor. Para tanto, e com o fito de adequar à proposição uma técnica legislativa, apresentamos ao final deste parecer substitutivo nº 1. Desta forma, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei nº 177 de 2019 na forma do substitutivo nº 1 a seguir redigida. Substitutivo nº 1. Acrescenta o artigo à lei 22.231 de 20 de junho de 2016 que dispõe sobre a definição de maus tratos contra animais no Estado. A Assembleia e Lei Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado à lei 22.231 de 20 de junho de 2016 o seguinte artigo 2º a. Artigo 2º a. Os responsáveis por estabelecimento de atendimento veterinário ficam obrigados a notificar à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais os casos em que forem constatados indícios de maus tratos contra animal. Parágrafo 1º. A notificação do que trata o CAPT conterá, inciso 1, nome e endereço da pessoa que estiver acompanhando do animal no momento do atendimento. Inciso 2. Relatório do atendimento prestado, inclusive a espécie, a raça e as características físicas do animal, a descrição da sua situação de saúde no momento de atendimento e os procedimentos adotados. Parágrafo 2º. O descumprimento do dispositivo do CAPT sujeitará o infrator às sanções previstas no artigo 2º desta lei. artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de suas publicações. É o que temos para o momento como presidente da comissão do momento. Coloco em discussão o projeto de lei ora apresentado de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em discussão. Como não houve, como ninguém se manifestou, coloco em apreciação, em votação, os deputados que concordam com o mesmo permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Dalmo Ribeiro e na oportunidade parabenizando pela excelente contribuição ao Estado de Minas Gerais aos animais de toda a espécie. Parabéns, deputado, e devolvo a presidência. Muito obrigado, V. Exª, pela presidência e pela relatoria. Continuando a nossa pauta, projeto 352, o deputado Gustavo Valadares, que cria o Fundo Estadual de Direitos de Pessoas com Deficiência. Relatora, deputada Silísio da Viola, consulte se V. Exª, está em condições de emitir o parecer. Vai ser necessário, presidente, apresentar um requerimento? Perfeitamente, com a palavra. A deputada que se subscreve na condição de relatora do projeto de lei 352, 2019, de autoria do deputado Gustavo Valadares, que cria o Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, requer a V. Exª, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado da Fazenda para que manifeste sobre a viabilidade técnica e financeira do fundo a ser criado para fins de cumprimento do parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar 91, de 2006. Esse é o requerimento, presidente. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora. Senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram aprovados. Vamos chamar ao projeto 614, deputado delegado Elie Grillo, que dispõe sobre obrigatoriedade de informação dos valores cobrados pelo litro de combustível pelos postos revendedores. Relator, deputado Guilherme da Cunha. Solicito, V. Exª, estabilitado. Sou, Sr. Presidente, procedo à leitura. Com a palavra, V. Exª. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 614, de 2019. De autoria do deputado Elie Grillo, a proposição em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de informação dos valores cobrados pelo litro de combustível pelos postos revendedores. A proposição sob comento visa, em síntese, obrigar os postos revendedores de combustíveis a informarem ao Ministério Público do Estado o valor cobrado pelo litro de gasolina, etanol ou diesel. Para tanto, os postos deverão fazer um cadastro perante o Ministério Público Estadual e essa informação deve ser atualizada no momento em que os preços dos combustíveis sofrerem alteração sob pena de multa. A proposição traz ainda uma série de atribuições ao Ministério Público, quais sejam regulamentar, por ato do Procurador-Geral de Justiça, a forma de realização do cadastro do posto revendedor de combustíveis, divulgar as informações obtidas para o público em geral e utilizá-las para o cumprimento de sua missão constitucional, bem como fornecer tais informações para órgãos públicos e entes privados, atribuições essas estendidas pela proposição à Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor, o PROCON. A proposição ainda objetiva autorizar o Ministério Público a realizar verificação em loco sobre a adequação entre os preços informados e os efetivamente cobrados pelos postos revendedores de combustíveis. destacamos que proposição muito parecida tramitou perante a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e foi transformada em lei. No entanto, o panorama era diverso, pois a proposição partiu de uma demanda do próprio Ministério Público daquele Estado, que utilizará as informações recebidas dos postos para lançar um aplicativo de celular que ajudará a população goiana a descobrir quais praticam os melhores preços. Analisando os aspectos jurídicos que competem a esta comissão, temos a destacar que se trata de matéria que afeta a organização dos serviços auxiliares do Ministério Público. O projeto, portanto, por ser de iniciativa parlamentar, viola o parágrafo 2º do artigo 66, combinado com o artigo 122, ambos da Constituição Estadual, que facultam ao Procurador-Geral de Justiça a apresentação de projetos que dispõem sobre a criação, transformação e extinção de cargo e função públicos no âmbito da instituição e dos serviços auxiliares, bem como a fixação das suas atribuições e remuneração. Ademais, a proposição tem potencial para acarretar novas despesas para o Ministério Público, o que denota outro vício, na medida que configuraria violação à autonomia financeira do referido poder. Além disso, o projeto é objetivo criar atribuições que o Ministério Público já detém, como, por exemplo, a fiscalização e requisição de informações por força de sua missão constitucionalmente delineada. Mas ainda há aspectos da proposição que esbarram no comando constitucional de proteção da privacidade, seja ela pessoal ou empresarial, esta última relacionada à garantia de livre concorrência e livre iniciativa econômica. Em face do exposto, concluímos pela anti-juridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto atleta número 614, de 2019. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão. Encerra-se a discussão, agora em votação. Senhora deputada e deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontram. Aprovado o parecer. O próximo projeto, 1108, é de autoria deste parlamentar, assim sendo, transferimos a presidência e a relatoria ao deputado Zé Reis. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado. A quem queremos agradecer. Muito obrigado, deputado Dalmo. Projeto de lei número 1108, de 2019, que declara de patrimônio cultural do Estado a rota da Revolução de 1932. De autoria, como aqui já descrito por mim, do deputado Dalmo Ribeiro da Silva. Na oportunidade, também sou relator da matéria, passo aqui a discorrer sobre os meus entendimentos. De autoria, do deputado Dalmo Ribeiro da Silva, o projeto de lei número 1108, que declara patrimônio cultural do Estado a rota da Revolução de 1932. O projeto de lei em estudo, em seu artigo primeiro, declara como patrimônio cultural do Estado a rota da Revolução de 1932, situado no município de Jacutinga, MG, o parágrafo primeiro do artigo primeiro define que o trajeto se inicia no centro da cidade, na antiga estação ferroviária municipal, passando pelos bairros de São Luís, Machado e Sapucaí Novo, adentra brevemente o território paulista do município de Itapira, bairro Eleutério, distrito de Barão, de Ataliba, Nogueira, e bairro Fazenda Malheiros, e retorna ao território mineiro pelos seguintes bairros de Jacutinga, Fazenda da Mata, Fazenda Bom Café, Esteca, e até o destino final, a antiga estação de onde partiram. Em sua justificação, uma autora afirma que se trata de merecida homenagem a uma das manifestações mineiras desse importante evento da história constitucional brasileira. A caminhada tem atraído turistas e interessados que, para além do enriquecedor e experiência histórica, desfrutam de atrativos naturais, gastronômicos e históricos culturais do sul de Minas. O parlamentar acrescenta também que a valorização da Rota da Revolução de 1932 constitui, pois, oportuno incremento ao turismo local, que demanda incentivos estruturais de modo a adotar o trajeto de todos os itens necessários ao conforto dos turistas e interessados em geral. Temos aqui excelente oportunidade de incentivar e promover o turismo mineiro, ampliando a base de arrecadação e, em especial, proporcionando o desenvolvimento do comércio local, gerando novos empregos e renda. Cabe registrar que a Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomadas individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade. A ação, a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, passando, em seguida, a fazer uma enumeração exemplificativa de alguns bens inseridos nesse conceito. Estabelece, ainda, o artigo 1º do citado artigo, que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilâncias, tombamentos e desapropriações de outras formas de alcoautelamento e preservação. O artigo 23, inciso 3, displei que a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a proteção de documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, dos monumentos, das paisagens naturais notáveis e dos sítios arqueológicos. O artigo 24, inciso 8, por sua vez, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal, a competência concorrente para lhes lá sobre a proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Pelo exposto, não há dúvida de que o Estado possui competência para lhes lá sobre a matéria. A questão que se coloca é se poderia o Poder Legislativo, por meio de lei, determinar a identificação, o inventário, o registro de bem e material do livro respectivo ou mesmo o tombamento de um bem imóvel. A Lei nº 22.257, de 27 de julho de 2017, em seu artigo 67, confere ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artísticos de Minas Gerais e EFA-MG a competência para pesquisar identificar, proteger e promover o patrimônio cultural do Estado. Assim, entendemos os bens de natureza material e imaterial que contém a referência e a identidade, a ação e a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira nos termos do disposto da Constituição da República e da Constituição do Estado. Assim, a legislação vigente prescreve que a declaração de patrimônio imaterial, compreendendo a identificação, o inventário e o registro de bem imaterial do livro respectivo, revela-se a atividade de cunho administrativo e, por isso, a competência para a sua prática foi deferida a órgãos específicos do Poder Executivo. Todavia, a Constituição Federal, em seu artigo 215, estabelece obrigação para o Estado de apoiar e incentivar a valorização e a difusão de manifestações culturais. consideramos, portanto, que o Poder Legislativo pode contribuir para o estímulo das atividades culturais e artísticas no Estado. Por essa razão, apresentamos, ao final, o substitutivo número 1, a proposição, o qual reconhece a relevância da manifestação popular no território estadual, de acordo com a terminologia que vem sendo adotado em proposições semelhantes, como o Projeto de Lei nº 5.130, de 2018, o Projeto de Lei nº 5.278, de 2018, 559, de 2019, e 2.772, de 2015. Por fim, esclarecemos que não compete a esta comissão se pronunciar sobre o mérito da proposição cabendo análise à Comissão de Cultura. Diante disso, concluímos, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao Projeto de Lei nº 1.108, de 2019, na forma do Substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitivo nº 1, reconhece como relevante interesse cultural do Estado à Rota da Revolução de 1932. A Assembleia do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica reconhecido como relevante interesse cultural do Estado à Rota da Revolução de 1932, situada no município de Jacutinga, MG. Artigo 1º. O trajeto se inicia no centro da cidade, na antiga estação ferroviária municipal, passando pelos bairros de São Luís, Machado e Sapocoi Novo, adentra brevemente ao território paulista no município de Itapira, bairro Eleutério, distrito de Barão de Ataliba Nogueira e bairro Fazenda Malheiros e retorna ao território mineiro pelos seguintes bairros de Jacutinga, Fazenda da Mata, Fazenda Bom Café e Esteca até o destino final, a antiga estação onde partiram. Parágrafo 2º. A rota que se refere ao capítulo deste artigo corresponde tão somente ao trecho da rota situada nos limites do território mineiro, embora a parte do caminho repasse para o município de Itapira do Estado de São Paulo. Parágrafo 2º. O bem cultural a que trata esta lei poderá, a critério dos rogão responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de produção específico por meio de inventários registro ou de outros procedimentos administrativos pertinentes conforme a lei de lação aplicável. Artigo 1º. Esta lei entra em vigor na data de se publicação. Esse é o relatório apresentado por ora. Portanto, invocando a presidência da comissão, coloco em discussão o projeto ora apresentado o seu relatório. É em discussão? É discutíssimo. Com a palavra o deputado João Leixo. Obrigado, deputado. queria parabenizar o deputado Dalmo Ribeiro Silva por essa iniciativa. É uma rota belíssima. Tive a oportunidade de tirar uma foto justamente neste caminho e onde avistamos a divisa já com o Estado de São Paulo. Um pico muito bonito, muito verde e é um passeio exuberante. Eu tirei uma foto e perdi essa foto. se a vossa excelência me permitir, em algum momento voltarei a Jacutinga para tirar essa foto novamente, já que a vossa excelência domina aquelas paragens, aquelas belas paragens de Jacutinga, mas queria parabenizá-lo. É uma lembrança importante da história de Minas Gerais. Queria também acompanhar o parecer do novo deputado Zé Reis, porque, na verdade, todos os projetos que nós aprovamos na Assembleia Legislativa, eles são acompanhados de regulamentação pelo Poder Executivo. Ora, se o Instituto Estadual de Floresta tem que... Desculpe, do patrimônio, ele tem que tratar, ele é obrigado a tratar dessa matéria, será ele o regulamentador também de todo este levantamento. Mas, chegando lá em Jacutinga, sentando perto daquela água, daquele parque ali, ou na nossa praça lá, não é, Dalmo? Qualquer... Ou comprando uma malha em Jacutinga, qualquer pessoa vai explicar a rota, vai explicar a rota, pedir ajuda aqui ao Samuel, não é? Nessa rota aí, serviu como capitão, como tenente, nosso querido governador Juscelino Kubitschek. É história pura essa rota, não é? Parabéns, deputado Dalmo, por essa iniciativa de guardar a nossa memória, a memória do Estado de Minas Gerais e de um estadista espetacular, que foi Juscelino, médico da Polícia Militar, e serviu na Revolução, ali na divisa com São Paulo, na nossa Jacutinga. Muito obrigado, deputado João Leite. O projeto de lei número 1108 permanece em discussão. Coloco, deixo, passo a palavra, concedo a palavra ao deputado Dalmo Ribeiro para a declaração de voto. Muito obrigado, presidente, relator, caríssimos deputados, deputada. Eu quero, inicialmente, agradecer esse belíssimo parecer preferido por vossa excelência neste momento. sem sombras de dúvidas, eu quero dizer à vossa excelência que a vossa excelência está escrevendo hoje uma das páginas mais bonitas com apoio dos nossos colegas, nossa deputada Celise, Guilherme, deputado João Leite, o que a nossa região sempre, sempre pretendeu caracterizar como patrimônio cultural a rota da revolução. Nós estamos aí bem, bem, bem na divisa com São Paulo. Como a vossa excelência cita, vários bairros que, com certeza, esta rota teve que ter a participação também do Estado de São Paulo na Revolução de 1932, como também na nossa querida Passa 4, quando teve lá Juscelino Kubitschek, esteve, inclusive, por vários dias no hospital, trabalhando como médico, como também esteve na rota de 1932. No dia 3 de outubro, com apoio do deputado João Leite, nós já conseguimos ter uma lei marcando designando como dia 3 de outubro o marco da Revolução de 1932. Então, hoje, temos uma lei que está 3 de outubro, como São Paulo tem 9 de julho. E agora, com o parecer de vossa excelência, quem espera o apoio dos pares, com certeza, será um momento histórico para relatar, para buscar, inclusive, acima de tudo, aqueles que participaram com tanta dedicação à Revolução de 1938. E Jacutinga é o berço deste momento importante que estamos aqui buscando aprovação nessa comissão desse parecer. Por essa razão, sou muito grato e vossa excelência tenha certeza como autor desse parecer permanecerá como também os deputados, como autores e também como membros da história desse projeto. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Dalmo. Nesse momento, encerro a discussão, passo a votação do projeto de lei nº 1108 de autoria do deputado Dalmo Ribeiro. Em votação, os deputados que concordam com o mesmo permaneçam como estão. Aprovado. Mais uma vez, parabenizo o deputado Dalmo e devolvo a presidência a esse dedicado deputado e a quem parabenizo sempre, Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, vossa excelência. mais uma vez, temos o projeto 1171 do deputado Antônio Carlos Arantes, que está como relator Bruno Engel. Na sua ausência, está como prazo regimental. Nós vamos pautar para a próxima reunião. Está no prazo regimental. Discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. temos o projeto do deputado Carlos Soares, projeto 5173, que declara de utilidade pública o Instituto Caminho Certo, com sede no município de Cássia. Sendo relatora e deputada Ana Paula Siqueira, eu solicito redesignando a ilustre deputada Seriz da Viola para emitir o parecer. Consulto estabilitado. Em condições, presidente. O projeto de lei 5173, de 2018, tem finalidade de declarar de utilidade pública o Instituto Caminho Certo, com sede no município de Cássia. Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciadas no artigo 1º da lei 2.972, de 1998. Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções. Nota-se que, no Estatuto Constitutivo da instituição, o artigo 27, parágrafo único, determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado à entidade de igual natureza que preenche os requisitos da Lei Federal 13.019, de 2014, e cujo objeto social seja preferencialmente o mesmo da instituição extinta. E o artigo 29 veda a remuneração de seus diretores e conselheiros. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei 5.173-2018, na forma apresentada. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão ou parecer. Encerra essa discussão, agora em votação. Srs. Deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto 1021 da deputada Marília Campos, declara de utilidade pública Associação Franciscana de Santa Maria dos Anjos, no município de Muriaé. Relatora, deputada Celise da Viola, consulta se está em condições de omitir o parecer. Eu vou apresentar um requerimento, presidente. Perfeito, com a palavra V. Exª. Na condição de relatora do Projeto de Lei 1021, de autoria da deputada Marília Campos, declara de utilidade pública Associação dos Franciscanos de Santa Maria dos Anjos, com sede no município de Muriaé, requer a V. Exª. Nos termos, o artigo 301 do Regimento Interno seja a proposição encaminhada à autora para que solicite ao presidente da entidade. Primeiro, o envio de atestado declarando que a entidade está em funcionamento há mais de um ano, que seus diretores são pessoas idôneas e que não recebem remuneração em atendimento ao disposto nos incisos 2, 3 e 4 do artigo 1º da Lei 12.972, de 27 de julho de 1989, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública. Segundo, a alteração em seu estatuto constitutivo dos dispositivos que contenham referências religiosas, em especial os artigos 1º, 2º e 3º, com o objetivo de descaracterizar a entidade como religiosa, uma vez que o inciso 1º do artigo 19 da Constituição da República veda a aliança entre Estado e entidades religiosas e o título de utilidade pública é uma aliança entre o poder público e as instituições privadas sem fins lucrativos. Esclarecemos que as alterações estatutárias devem ser registradas em cartório. Esse é o requerimento, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora. Senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto 1078, de autoria do deputado Oswaldo Lopes, declara de utilidade pública e organização Amigos e Protetores de Animais com sede frutal. Sou relator da matéria e estou também baixando em diligência através de requerimento para que seja encaminhado a essa comissão, atestado declarando que a entidade está em funcionamento há mais de um ano, bem como a sucessão no parágrafo 2º quanto ao Estatuto Constitutivo. Esse é o nosso requerimento para que o autor, deputado Oswaldo Lopes, possa providenciar. Vamos colocar em votação a diligência pretendida. Senhora deputada, deputados, de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 1.107, de autoria do caríssimo vice-presidente e deputado Zé Reis, procura dar a denominação escola estadual localizada no bairro de Candeal, no município de Córrego Marinho. Sou relator da matéria e data vênia. Também estamos baixando em diligência para que o autor faça a comprovação do falecimento da homenageada e também que seja comunicada à Secretaria de Estado e Governo para que possa manifestar quanto à proposta tão bem e merecidamente pretendida pelo deputado Zé Reis quanto ao nome e hora solicitado, requerido. Este é o nosso requerimento. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram, aprovados. Projeto 1.111, deputado Léo Portela, declara de utilidade pública o Instituto Cabeça Feita no município de Itabira, relatora, deputada Celise Laviola. Consulte se está em condições de emitir o parecer. Vai ser necessária a apresentação de um requerimento? Com a palavra, V. Exª. A deputada que este subscreve na condição de relatora do projeto de lei 1.111, 2019, de autoria do deputado Léo Portela, que declara de utilidade pública o Instituto Cabeça Feita concede no município de Itabira, requer a V. Exª. se nos termos do artigo 301 do Regimento Interno seja a proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade a supressão do parágrafo único do artigo 12 de seu Estatuto Constitutivo com a finalidade de vedar, sem exceção, a remuneração de seus dirigentes em decorrência do inciso 3º do artigo 1º da Lei nº 12.972, de 27 de julho de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública. Muito bem, vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora. Senhores deputados, de acordo, permaneço como se encontra, aprovado. Temos agora o projeto 1116, Decário de Utilidade Pública Liga Brasileira Jutsu, profissional com sede do município de Coração de Jesus. Relator, o autor, o deputado Carlos Pimenta, relator, o deputado Guilherme da Cunha. Consulto se a V. Exª do projeto de lei nº 1116, de 2019, de autoria do deputado Carlos Pimenta. A proposição em epígrafe visa declarar de utilidade pública a entidade Liga Brasileira de Jiu-Jitsu profissional, com sede no município de Coração de Jesus. Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão anunciados no artigo 1º da Lei nº 12.972, de 1998. Pelo exame da documentação que instruiu o processo, constate-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1116, de 2019, na forma apresentada. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão, encerra a discussão e em votação. Sra. deputada, deputados de acordo e permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 1133, do deputado Fernando Pacheco, decado de utilidade pública, associação de moradores no bairro de Ubraim, Mendonça, e Irassema, no município de Cataguases. Sou relator da matéria, estou emitindo o parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, uma vez que a documentação que instrui o processo encontra-se de acordo com as exigências estabelecidas pela lei 12.972, de 1998, não obstando assim nenhum óbvio para dar a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Todavia, estou apresentando a emenda nº 1, que passa a ser com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica declarada a utilidade pública à associação de moradores dos bairros de Ibraim, Mendonça e Irassema, com sede no município de Cataguases. Este é o nosso parecer. Vamos colocar em discussão o parecer. Senhoras e deputadas, senhores e deputados, encerra-se a discussão. Agora, em votação. Senhoras e deputadas, senhores e deputadas, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram, aprovado ou parecer. Temos agora o projeto 1.154 do deputado Oswaldo Lopes, que declara de utilidade pública a Associação Nacional de Clínicos Veterinários no município de Belo Horizonte. Sendo relatora a deputada Ana Paula, na sua ausência, redistribuímos a matéria à ilustre deputada Celise da Viola. Com a palavra, Vossa Excelência. Nós vamos apresentar um requerimento, presidente, no termo do artigo 301 do Regimento Interno, para que a proposição seja encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade a inclusão em seu estatuto constitutivo de cláusula que vede expressamente e sem exceção à remuneração de seus dirigentes em decorrência do inciso 3º do artigo 1º da Lei 12.972, de 27 de julho de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora. Os senhores deputados de acordo permaneçam como se encontra aprovado. Encerrando a nossa pauta, temos o projeto do deputado Duarte Bechir, projeto de lei 1.155, declara de utilidade pública e situação comunitária do Sul Tepa, com sede do município de Medina. Relator, deputado Zé Reis, gostaria de saber se a Vossa Excelência está em condições de emitir o parecer. Em condições, Sr. Presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. De autoridade do deputado Duarte Bechir, projeto de lei número 1.155, de 2019, que tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Comunitária da Sul Tepa, com sede no município de Medina. Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam declaradas de utilidade públicas estão na Lei 12.978. 2, perdão. Pelo exame da documentação que instituiu o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois, como ficou comprovado, que a entidade adotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano, a sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas, pelo exercício de suas funções. Assim, não há óbvices na tramitação da matéria. Porém, apresentamos a emenda número 1, ao final deste passe-se, com vistas a adequar à redação o artigo 1º da proposição em nome da entidade constante no Estatuto. Pelo seguinte, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1.155 de 2019, com a emenda número 1 a seguir apresentada. Emenda 1, dá-se ao artigo 1º a seguinte redação. Artigo 1º, fica declarada de utilidade pública a associação da comunidade Sultepa com sede no município de Medina. É o que temos para o momento, seu presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Incerra-se a discussão agora em votação. Senhora deputada, deputados de acordo, permanece como se encontram aprovado. Passa-se agora a terceira ordem dessa presente reunião. Consulto, senhora deputada, deputados, alguma manifestação a ser feita. agradecendo muito a presença do deputado João Leite que veio enriquecer a nossa reunião ordinária nesta manhã. Vote sempre, deputado João. É muito bom ouvir Vossa Excelência pelas suas palavras bem fundamentadas, numa reflexão importante que a gente realmente precisa ouvir. Vossa Excelência representa com muita dignidade o parlamento. Tenho convivência feliz ao lado de Vossa Excelência há tantos e tantos anos. a exemplo de Jacutinga, temos votos juntos em todas as cidades da nossa região. E Vossa Excelência dignifica muito o parlamento mineiro, como ex-secretário que tanto fez também no governo que passados não têm medidas fortes para representar o nosso parlamento mineiro, a exemplo desse trabalho vibrante que Vossa Excelência assume também em prol das ferrovias de Minas Gerais. Tenho um prazer imenso estar aqui na nossa comissão ouvindo a sua presença, a sua voz bem fundamentada e respeitada por todos nós. Em nome da comissão, muitíssimo obrigado à presença honrosa. Eu que agradeço as suas palavras e queria aqui também deixar meu reconhecimento pelo trabalho dessa comissão. Vossa Excelência estão o tempo todo muito atentos às questões, a deputada Celise, deputado Guilherme, deputado Zé Reis, todos os deputados dessa comissão, nós reconhecemos, eu creio que todos os deputados reconhecem o trabalho pesado que essa comissão tem, a assessoria, as consultoras, os consultores dessa comissão, deixar aqui o nosso reconhecimento, voltarei mais vezes, mas nem todas as vezes, porque o trabalho aqui é pesado, eu já estou empurrando também uma ferrovia, não é fácil, então, juntar esses trabalhos, ainda tenho que estar sob o comando do deputado Sargento Rodrigues na segurança pública, não é? Então, não é para qualquer um, muito obrigado, parabéns ao trabalho, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, vossa excelência, consulto alguma manifestação da senhora deputada, deputados, antes de encerrar, mais uma vez, queremos agradecer muito a participação de vossas excelências, tivemos que interromper, inclusive, a nossa presença na comissão de saúde, mas, de qualquer maneira, a nossa pauta está em dia. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença, estando encerrados nossos trabalhos, determinando, assim, o encerramento e a lavratura desta reunião, convocando senhoras deputadas e deputados para a próxima reunião ordinária de terça-feira. Boa tarde, obrigado. Obrigado.